Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu tchá, 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 tchá Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu tchá, 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 tchá Cheguei na balada, doidinho pra biritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o tchu tchá tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina vai, no verão vai pegar Então faz o tchu tchá tchá, Brasil inteiro vai cantar Com Carlos, Vitor e Tiago eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu tchá, tchá, tchá Cheguei na balada, doidinho pra biritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o tchu tchá tchá, perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina vai, no verão vai pegar Então faz o tchu tchá tchá, Brasil inteiro vai cantar Com Carlos, Vitor e Tiago eu quero tchu, eu quero tchu tchá, 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 tchá Isso aí, tchu tchá tchá